Oi amores, tudo bom com vocês? Vou fazer mais um videozinho aqui pra vocês de uma caixinha que chegou aqui pra mim da Eudora Acabei de abrir, nem vi o que tem aqui dentro ainda, nem conferi ainda, aqui chegou pra mim a nota fiscal Eudora, aí veio só com bolha aqui e vamos ver o que veio aqui dentro Ah, veio esse perfume aqui que dizem que é maravilhoso, é de um cliente, eu vou experimentar, se eu gostar eu vou comprar um dele pra mim Oi, 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 esse aqui é meu, que foram, esse aqui é um kit do Dia das Mães, do Eudora Sensual Velvete Que esse aqui é o Body Mist, que é o perfuminho, né? E esse aqui é o hidratante É, o veludo hidratante, esse aqui é meu, meu assim, pra estoque, né? Esse aqui é pra um cliente que define os cachos, dizem que é maravilhoso pra quem tem o cabelo cacheado Pra definir, dizem que fica lindo, lindo o cabelo, meu cabelo é liso, então, né? Esse aqui também é pra cliente, realça a cor, neutraliza o verde Esse aqui é pra cliente Esse aqui, realça a cor, shampoo desamarelador Cabelos tingidos, também é de um cliente Esse aqui é uma paletinha, é, de maquiagem, eu não vou abrir, porque é de cliente, também Quarteto de sombra e contorno para olhos Esse aqui é um demaquilante, de cliente, também Foca É, Eudora Soul Esse aqui é uma amostra de base Esse aqui eu vou abrir, porque esse aqui é da minha mãe, que ela falou assim, compra a amostra pra mim Que a amostra dá pra usar algumas vezes, tá? Porque é bem grandinha Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Aí, ó A amostrinha pra minha mãe, 5 reais essa amostrinha Aí ela compra pra mim, se eu gostar na minha pele, eu compro a maiorzinha, né? É, veio também algumas amostrinhas do Chic Retro Veio o batom O Soul Kiss Me, esse é o Esse é o Cabernet Que esse é muito famoso, que é um vermelho lindo, lindo, lindo Veio também esse aqui, que é uma sombra É, tem sombra, não, é, longa douração Essa é uma sombra dourada, linda também Esse aqui é o Soul Kiss Me, é o Mate Nude Autoral Tem esse aqui também, que é o Esse aqui é o Mate Marrom Destaque Aí veio Três Eudora Duas eu ganhei Que é do ciclo 6 Do ciclo 6 Duas eu ganhei Uma eu comprei Gostei de ter 3 Veio também o Guia Mais Da representante, né? Veio essas amostrinhas aqui Que eu vou usar hoje Veio uma caixinha pra presente também Que foi brinde também E veio aqui a lista É, dos produtos Então, assim Eu gostei dos brindes, né? Por as revistas As amostrinhas também Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um likezinho aí Compartilhem, tá bom? Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau